Olá, bom dia! Hoje é domingo, 18 de agosto. A partir de agora, trazemos as notícias do setor rural para vocês que nos acompanham pela HTV no Paraná e nas demais regiões do Brasil pelo YouTube. Sejam bem-vindos ao Agrofag. Professor Celso, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Tonera, tudo bem? Um bom dia a todos que nos assistem. Vamos aos destaques da edição de hoje. Fomos até o campo para mostrar como deve ser feito o controle das plantas daninhas antes do plantio da soja. Em Corbelia, a dona Salete encontrou no cultivo protegido uma maneira de obter melhores resultados na produção. No estúdio, especialistas falam sobre as vantagens desse sistema, que auxilia principalmente agricultores familiares. Dia de Campo traz informações sobre a fruticultura, a Isa tira dúvidas sobre o cultivo do inhame e você conhece essa variedade de espinafre? Essa aqui é a folha de um espinafre convencional, já essa aqui é do espinafre ourenço. As diferenças ficam bem claras, né? Quem será que ganhou as duas cuias do Agrofag? Nós abrimos um programa expressando aqui nossos sentimentos às famílias e amigos de todas as vítimas envolvidas no voo 2283, que saiu de Cascavel com destino a Guarulhos, em São Paulo, no dia 9 de agosto. Realmente uma tragédia, né, professor? É lamentável, realmente uma situação muito difícil, uma tragédia e pegando a maioria do pessoal aqui que é de Cascavel, né? E regiões aqui de Cascavel, né? É isso mesmo. Nós temos, inclusive, aqui na tela uma foto do professor Deonir Seco. Ele participou com a gente em uma entrevista aqui no programa falando sobre qualidade do solo. O professor Augustinho está ali junto na foto, mas o professor Deonir Seco, que está no canto direito aqui, sempre muito solícito, participando sempre que preciso, ajudando a gente com informações, uma pessoa realmente muito querida por todos. É, professor Seco é uma pessoa fantástica e muito renomada aqui na região pela sua condição de professor, pelo seu conhecimento nessa área, né? Realmente é uma perca muito lastimável, né? E uma pessoa muito agradável de conversar e com conhecimento profundo, né? Nós tivemos esse bate-papo aqui no estudo que foi sensacional, né? Então, é lastimável, realmente, a perda do professor Seco. Com certeza. Uma perda muito difícil mesmo. Deonir Seco era agrônomo, mestre em engenharia agrícola, doutor em agronomia e pós-doutor em física do solo pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele era docente do curso de engenharia agrícola na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a Unioeste. Atuava nos programas de graduação e pós-graduação e coordenava o Laboratório de Física do Solo. Ele realizou diversas pesquisas na área de sustentabilidade de cultivos agrícolas. Foi professor também no Centro Fag, no curso de Agronomia. Fica aqui a nossa solidariedade a todos que o conheciam. Falta menos de um mês para o início do plantio da soja. E uma prática imprescindível nesse momento é o controle das plantas daninhas na lavoura. Nós convidamos o agrônomo Silvino Quadros e fomos até o campo para conversar com ele. Veja só as orientações. Esse é um dos momentos mais importantes, porque a gente está a menos de um mês de começar então o plantio da principal safra que temos no Brasil, a safra de verão. E o produtor precisa se atentar principalmente ao manejo de plantas daninhas nesse período. É sobre esse assunto que a gente vai conversar com o Silvino Quadros, representante técnico de vendas da Adama. Seja bem-vindo, Silvino. Pois não. Hoje a gente vai falar então sobre dicas que os produtores não podem deixar de lado nesse período pré-plantio. O que a gente já consegue identificar, que os produtores já sabem dessas plantas daninhas que tanto atrapalham a produtividade da soja principalmente? Bom, em primeiro lugar é importante que você faça uma boa dessecação. E para você fazer uma boa dessecação, você precisa conhecer as ervas que você tem. Que, por exemplo, nos últimos anos, com o aparecimento de várias ervas daninhas que são resistentes a alguns tipos de herbicida o agricultor precisa lançar mão de ferramentas diferentes, ou seja, herbicidas diferentes ou diferentes combinações de herbicida para ter sucesso na lavoura. Então a primeira coisa que o agricultor precisa saber é quais as ervas que ele tem na área. As ervas de mais fácil controle, a grande maioria dos herbicidas vai controlar. Porém, as ervas daninhas que são resistentes, principalmente ao glifosato, ou hoje, mais recentemente, também resistentes ao 2-COD. Então, para dar um exemplo dessas ervas, nós temos aqui o capim amargoso, que é uma erva bem difícil de controlar, principalmente quando ela firma de forma entorcerada, como está aqui, né? Então ela precisa de um tipo de controle mais adequado. E a grande maioria das áreas, nós vamos ter o presente da buva, pessoal. Então a buva é essa erva daninha aqui, e é uma erva que normalmente ela surge na lavoura num período mais cedo que esse ano. Esse ano, devido ao atraso do frio e da falta de umidade, ela sai um pouco mais tarde. Então é importante, primeiro, sabendo as ervas que a gente tem na área, fazer os herbicidas adequados. Então, geralmente, vai usar uma combinação de herbicidas que controlem essas duas ervas. Tem herbicidas que controlam apenas o amargoso, tem herbicidas que controlam as folhas largas, inclusive a buva. Outro ponto importante a ser observado aqui é o tamanho do mato. Por exemplo, pelo esse tamanho de amargoso, esse tamanho de buva, nós precisamos aplicar um herbicida conjugado, dois herbicidas juntos. Portanto, existem herbicidas, por exemplo, que são um herbicida só, resolve o problema também, presta a primeira dissecação. E uma semana, dez dias depois, a gente faz a aplicação sequencial, que seria aquela aplicação para complementar o controle efetivamente da erva. Então eu fiz a aplicação hoje, daqui uma semana, dez dias, doze dias, eu faço a aplicação complementar, que aí com isso você vai ter praticamente a lavoura totalmente no limpo para um plantio bem feito. Nessa área a gente está observando, então, como você comentou, temos o amargoso, a buva, outras plantas daninhas aqui, como a trapoeiraba. E o produtor tem que se atentar que essas aplicações continuadas, como você falou, elas precisam ser feitas em um período que não atinja e não prejudique o plantio. Isso também é uma atenção que o produtor precisa ter, né? Exato. O que tu está falando é o seguinte, hoje herbicidas que não eram utilizados na dessecação de plantio da soja, e eram utilizados para outros fins, como na pastagem, por exemplo, eles foram trazidos para a dessecação de plantio da soja, devido à necessidade e principalmente da resistência que veio ocorrendo, como é o exemplo da buva. Então tem herbicidas que precisam de um intervalo entre 20, 30 dias de intervalo entre a dessecação e o plantio. Então você não pode utilizar esse tipo de herbicida e plantar antes do período. Já existem herbicidas que no mesmo produto ele controla tanto o amargoso assim como a buva e que não tem intervalo de aplicação em plantio. Ou seja, se é uma lavoura que nem essa aqui, que está bastante desenvolvida, tu faz a aplicação hoje, daqui a uma semana tu faz a aplicação sequencial, no outro dia tu já pode entrar plantando. E já outros herbicidas tem que respeitar o período de intervalo entre a aplicação em plantio. É aquela carência. Exatamente. Silvino, a gente falou de algumas plantas daninhas que estão acontecendo aqui nessa área e que alguns produtores já conhecem. Existem outras espécies que estão mais recentes aí, surgindo nas plantações, que o produtor ainda não se deu conta de fazer o controle delas? Eu acho que, dentro do que tu perguntou aí, uma erva daninha que até alguns anos atrás era controlada facilmente com o uso de glifosato, e vem se tornando resistente aí mais recentemente, é o capim-pé de galinha. O capim-pé de galinha é uma erva de difícil controle para aquelas áreas que têm a presença de ervas resistentes ao glifosato. Então, essa erva daninha, além da dessecação bem feita, você fazer a herbicida, é importante que você use o produto na sequencial adequado. Por exemplo, se tu tem capim-pé de galinha, você não pode usar um D4, por exemplo, na sequencial. É importante que use glufosinato. O glufosinato complementa bastante a primeira aplicação que ele fez antes. Por exemplo, se tu aplicou um produto com fluoroxpir, mas que ele todinho, que entra em uma aplicação só, na próxima, tu fazendo glufosinato, é sucesso o controle. Outra coisa importante que eu acho que é bom se alientar, é o seguinte, com o surgimento dessas novas ervas daninhas, já já, se o agricultor ainda não está fazendo, ele vai precisar fazer aplicação depois de herbicida pré-emergente. Para evitar a germinação dessas ervas, para evitar, porque senão ele vai ter dificuldade de controle no meio da soja. Então, já fez a dessecação, plantou soja, em seguida faz um herbicida pré-emergente para evitar esse problema. Um outro exemplo aí é o capim-caru, desculpa, o caruru. O caruru já tem ocorrência em algumas regiões aqui, algumas áreas aqui do oeste, que é uma erva daninha que o ano que vem provavelmente começa a espalhar, vai ter mais problemas. Então, para essas ervas daninhas é importante fazer pré-emergente também. E aí a gente também tem o exemplo de produtores que fizeram na safra de inverno a produção do milho, o plantio do milho e que fica aquela palhada, para a gente ter também esse controle de plantas daninhas, que é o que a palhada do milho, essa cobertura vai deixar, ou mesmo o mix de coberturas que também ficam no campo. Quais são as dicas nesse sentido, dessa palhada que fica, o que o produtor pode ter de cuidados aí, para que seja um manejo efetivo nesse período pré-plantio? Bom, em primeiro caso é o seguinte, no caso da colheta do milho, o ideal é que você tenha um intervalo, uma chuva no meio, para que a chuva desça a palha, senta a palha no solo, e a erva daninha saia debaixo da palha. Porque se você aplicar logo depois da colheta do milho, e tem muita palha sob a erva daninha, a palha vai estar dando cobertura, só que a erva daninha está viva ali embaixo, e daí não vai atingir o alvo, não vai atingir a erva daninha. Se não atingir a erva daninha, não tem controle. Esse ano está um pouco facilitado isso, porque a colheta do milho foi antecipada um pouco. Então, a grande maioria das áreas, se não todas, já deu, após a colheta do milho, teve uma chuva, já sentou a palha, e aí facilita o alvo, atingiu o alvo, o resultado da aplicação do herbicida certamente é melhor. E no caso da cobertura com mix de plantas, que foi feito, também já vai ter um pouco mais de controle dessas plantas? Quando você faz o mix, você plantou uma aveia, ou o próprio mix, você, na verdade, devido à presença desse mix, ela quase não sobra luz para germinar as ervas daninhas, que são, vamos dizer, mais difíceis de controle. Então, o mix ajuda no controle dessas ervas, porque evita germinação, porque não tendo luz, a erva daninha não germina, e aí só tem o mix, e o mix é mais fácil de controlar que a erva daninha. E para a gente também chamar a atenção aqui, no caso dos produtores, que agora eles querem fazer esse controle efetivo, buscando, claro, como sempre, economia, mas também não deixar de fazer o manejo certo, qual que é a sua indicação aí para a gente finalizar, então? Eu acho que a economia é importante, o agricultor sempre vai buscar. Agora, a pior coisa que tem é o agricultor plantar na presença da erva daninha, que sobrou alguma erva daninha sem controle. Porque essas daninhas vão entrar competindo com a capacidade de absorção, tanto de água, nutriente, muito maior que a soja. Então, a soja certamente vai ter perda de produtividade, se tiver mato competição inicial, que a gente chama. Ou seja, resto de mato que vai competir com a soja, que vai prejudicar a produtividade da soja. Então, o agricultor tem que observar muito, é fazer uma boa dessecação. Fazer uma dessecação para plantar no limpo, isso é o ideal. O custo, se for um pouco mais, um pouco menos, ele vai compensar na produtividade da soja depois. Então, é isso, compensa lá na frente. O produtor vai fazer um manejo bem feito nessa época, para que lá na frente ele não precise. Então, perder tanto dinheiro pela falta da produtividade da soja e essa competição, então, com plantas daninhas. Silvino, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Sempre muito bom recebê-lo no programa. Até uma próxima. Obrigado. Dicas imprescindíveis para o controle de plantas daninhas, então. Com certeza. Eu acredito, veja bem, o agricultor, ele deve prestar atenção na safra que ele está executando para a sucessão que vem. Ele já começa a mapear o que vai acontecer, o que vai ter na lavoura dele. Então, é importante, tudo que o Silvino falou é básico. Tendo um pessoal, por exemplo, de apoio, um agrônomo de apoio, existe mil maneiras de se fazer esses controles. Existem várias formas de fazer. O sequencial é uma deles e é obrigatório. Também é obrigatório para você controlar realmente determinadas ervas daninhas que são problemáticas. Bulvo, buva, capim amargoso, né? E também tem outra praga que a gente não fala, né? Plantou milho safrinha, vai plantar soja. Vai ter milho tiguera de safrinha, né? Que é considerada uma planta daninha também no meio da soja. Para o caso, sim. Porque ela é uma planta estranha, a cultura que está sendo utilizada agora. Então, ela vira uma planta daninha, certo? E se nós pegarmos as análises científicas de plantas daninhas em soja ou em outra cultura, de acordo com a densidade, a quantidade que tem de ervas daninhas por metro quadrado, você vai ter uma perda muito grande de produção. Então, o tratamento, o conhecimento histórico da área, se preparar na cultura que está agora para controlar a cultura sucessora, para controlar as ervas daninhas, é importantíssimo. É um dos manejos mais importantes, é um dos planejamentos mais importantes para não ter perda de produtividade. Perfeito, professora. É isso aí. O Nordeste é a região que mais produz inhame no Brasil. Esse é o assunto do quadro Fazenda Escola de hoje. O inhame, essa raiz tuberosa, é uma cultura importante, especialmente no Nordeste brasileiro, onde é tradicionalmente consumido e cultivado. estados como Paraíba, Pernambuco e Alagoas são os responsáveis por maior parte da produção. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a produção nacional de inhame em 2023 foi estimada em cerca de 450 mil toneladas, com uma área plantada de aproximadamente 50 mil hectares. A colheita do inhame no Brasil ocorre geralmente entre os meses de julho e setembro, dependendo das regiões e das condições climáticas. O ciclo de cultivo varia de 8 a 10 meses, desde o plantio até a colheita. A escolha do momento certo para a colheita é crucial para garantir a qualidade do tubérculo, que deve ser firme, com casca intacta e sem sinais de apodrecimento. Após a colheita, a parte do inhame pode ser utilizada para a produção de mudas, como as que fizemos aqui, garantindo a continuidade da lavoura. As mudas são geralmente feitas a partir das partes mais sadias e vigorosas do tubérculo. Para isso, o inhame é cortado em pedaços menores, conhecidos como seções, que devem ter pelo menos uma ou duas gemas. Essas seções são deixadas para cicatrizar durante alguns dias, antes do plantio. O transplante das mudas é feito em sulcos ou covas com espaçamento adequado para o desenvolvimento das raízes. O transplante deve ocorrer entre setembro e outubro, com profundidade de plantio de 10 a 15 centímetros e o espaçamento entre as plantas de 80 centímetros a 1 metro. O manejo adequado das plantas após o transplante inclui a capina para controle de ervas daninhas e a adubação, e deve ser feita com compostos ricos em potássio e fósforo, nutrientes essenciais para o desenvolvimento do tubérculo. O consumo de inhame no Brasil é tradicionalmente elevado na região que mais produz, o Nordeste, mas recentemente o inhame tem ganhado popularidade em outras regiões do país, impulsionado pelo crescente interesse por alimentos mais saudáveis e naturais. No mercado internacional, o Brasil exporta inhame para países da Europa e América do Norte, que o valorizam como um alimento exótico. A demanda crescente tem incentivado os produtores brasileiros a investirem em tecnologias de cultivo e pós-colheita para aumentar a competitividade no mercado global. Com práticas agronômicas adequadas e manejo sustentável, o país tem potencial para expandir ainda mais a produção e consolidar-se como um produtor relevante no mercado internacional. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais e ficar por dentro de mais novidades. Nos vemos na semana que vem. Até lá! Valeu, Isa! E agora é hora do Agrofag pelo Brasil. Vamos lá? Vamos lá! Bora lá! A gente acabou de assistir o quadro Isa na Fazenda com informações sobre o cultivo do inhame. Na semana passada, o tema foi a produção de goiabas, o que motivou uma pergunta do Antônio Moraes, que é de Santa Catarina, na região de Serra. Olha só o que o Antônio enviou para a gente, então, aqui na tela. Tem alguma variedade que se adapte para o sul, na Serra Catarinense? Está se referindo aí, então, a uma variedade de goiaba, né? Quem esclarece a dúvida é o Jonathan Lujan, coordenador de fruticultura do IDR Paraná. Veja só! Então, seu Antônio, não há uma variedade específica de goiaba que se adapte a essa condição climática. Pois a cultura da goiaba, ela é originária da condição de clima tropical a subtropical. Então, ela tende a se desenvolver melhor em condições de clima um pouquinho mais quente. Então, em condições de frio, a goiaba, a planta, ela reduz seu desenvolvimento, ela interrompe o crescimento, tanto de planta, de parte vegetativa, quanto de fruto. Então, em condições de frio, acaba sendo prejudicial ao desenvolvimento da cultura. Porém, pode-se sim ser estudado algumas cultivares que melhor se adaptem a essa região, a esse tipo de clima. Porém, em condições de geadas, esse retardo, esse desenvolvimento da planta, e em condições de geadas extremas, ela pode chegar até a morte total da planta. Então, perder totalmente a planta em condições de geadas extremas. Algumas das cultivares mais plantadas hoje, no Brasil, é paluma, século XXI, pedro sato, sassaoca, cumagai e cortibel. Então, essas são as cultivares hoje que são mais plantadas pelos fruticultores. Muito bem, a gente espera ter esclarecido a dúvida aí do Antônio, e agradecemos ao Jonathan, lá do polo do IDR de Santa Helena. E agora, se você também tem dúvidas sobre o manejo de alguma planta ou criação, fale com a gente pelo WhatsApp, é no 453-321-3970, o número está aqui na tela. Se você tem fotos ou vídeos da produção, conhece alguém que queira compartilhar informações e novidades da sua região, ou sugerir assuntos que podemos tratar no programa, entre em contato com a gente. Estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, YouTube e também no Facebook. Participe conosco. E agora, professor Celso, eu quero saber, o senhor costuma comer espinafre nas refeições? Antônio, no meu prato de saladas, o espinafre é um dos favoritos. Ah, é mesmo? Olha só. Isso mesmo, o espinafre é um vegetal rico em nutrientes, fibras e proteínas. Alguns dias nós recebemos aqui fotos de uma variedade de espinafre, que é quase três vezes maior do que aquele que a gente está acostumado a preparar no dia a dia. É o espinafre ourenço, está aqui na tela. Olha só, a gente consegue ver, a mão do produtor dá mais ou menos do tamanho da folha, diferente, né? É fantástico, né? É um espinafre muito... mais volume de folha, mais volume de matéria, né? É isso aí. E o seu Luiz Kimura, produtor rural de Cascavel, tem essa variedade na horta e nos mostrou como é o manejo desse vegetal. Olha só. De folhas largas, fibrosas, caule robusto e porte evidente. O espinafre ourenço, também conhecido como espinafre japonês, se destaca na horta do seu Luiz. Um super alimento. É assim que o produtor classifica os pés desse canteiro. O termo vem do fato de que o espinafre ourenço concentra alto valor nutricional, com ferro, cálcio, fósforo e vitaminas. Primeiro pelas vitaminas que ele possui, né? Assim, e pela curiosidade que o pessoal tem, né? De ver um produto diferente, né? Que nós estamos oferecendo, assim. É uma planta que ela é pobre em calorias, mas é rica em vitaminas, sabe? Então isso que para o corpo nosso é excelente, né? O alimento começou a chamar a atenção dos clientes do seu Luiz na feira do pequeno produtor de Cascavel, principalmente depois da pandemia. Eles passaram a buscar ainda mais as fontes naturais para aumentar a imunidade. Essa aqui é a folha de um espinafre convencional. Já essa aqui é do espinafre ourenço. As diferenças ficam bem claras, né? Essa aqui, então, é bem maior, tem uma coloração mais escura. A tela melhora, tipo, o desenvolvimento dele. Nós conseguimos tirar eles, tipo, com 10 a 15 dias de antecedência, se fosse, tipo, cultivado, assim, fora, né? Da tela. O ciclo normal é de 60 a 80 dias. Só que aqui embaixo nós conseguimos tirar com 50 dias. São três canteiros, com aproximadamente mil pés cada um. E a capacidade de rebrota das plantas é alta. Cada muda pode render a colheita de até três pés. Então, a fase de plantação do espinafre ourenço, que ele é recém-plantado, assim, na parte de semente, sabe? Você pode ver que ainda tem a sementinha grudadinha nele, né? Tá vendo? Aqui, ó. Aí, logo, ela se esprende, né? Daí, ela já passa para essa segunda fase daí. Que é uma fase que nós já estamos, já, praticamente, preparados para ir para o canteiro, já. Esse aqui já é o nosso espinafre nacional. Daí, você pode ver que a folha é mais clarinha. Outro cuidado é o controle contra as pragas. O seu Luiz está aí no celular, de olho nos insetos e fungos. Ele não usa insumos químicos, apenas o controle biológico. O principal desafio de nós, produtores, hoje em dia, são os efeitos climáticos, né? Então, se ela pega, se a planta pega muita chuva, muito sol, ela sofre, né? Daí, ela libera um odorzinho, né? Esse odorzinho, ele gera uma proliferação maior dos insetos, né? Então, é o caso de você ter que usar muito inseticida, né? E daí, aqui, a gente faz um sistema para evitar que isso aconteça, né? Primeiro, a gente cuida da saúde da planta. Além da tecnologia investida na tela vermelha, que protege as plantas dos raios ultravioleta, o seu Luiz adaptou o sistema de irrigação. Agora, a água é aspergida por canos que ficam em cima dos canteiros. As gotas são mais finas e simulam a chuva. Além disso, a água vem da nascente que fica na propriedade mesmo. Outra adaptação é que, ao invés de usar o motor elétrico, uma roda bombeia a água de volta ao sistema, o que traz mais economia. Quando chove muito forte, né? Até lá, ela absorve no impacto da chuva e cai uma chuvinha fraca aqui embaixo, né? Daí, não afeta a planta daí, né? Fica melhor distribuída também essa irrigação. Isso, isso, isso. A vontade de cultivar alimentos de qualidade fizeram o seu Luiz permanecer na propriedade. Hoje, são oito hectares e meio, em que, além dos espinafres, tem outras quinze variedades, como folhosas e temperos. Exemplo, então, o produtor aí, Luiz Kimura, de Cascavel, diversificando a propriedade. É, o que mais chamou a atenção, além do espinafre, né? Ele está otimizando a sua propriedade, né? Ele tem outras verduras ali, né? E aproveita o momento também, a água, a roda d'água, é muito interessante. Ele conseguiu fazer um complexo, a lei de produção, muito interessante. E também a parte biológica, né? Lá com o celular, tirando. Então, essa diversificação, essa otimização da lavoura, que é importante, né? Que é muito interessante no caso dele, né? É isso mesmo. Muito legal mesmo a gente acompanhar. Isso aí. E começou na segunda-feira, dia 12, o prazo para a entrega da Declaração do Imposto Territorial Rural, o ITR, Tributo Federal Cobrado Anualmente das Propriedades Rurais. Esse ano, o prazo para a entrega da Declaração do Imposto segue até dia 30 de setembro. Após esse período, haverá lançamento de multa por atraso na entrega da Declaração. Vamos ver agora os preços do mercado agrícola. A saca da soja em Cascavel, R$ 114,00. A saca do milho, R$ 49,00. E a saca do trigo, R$ 76,00. No próximo bloco, vamos falar de cultivo protegido. Quais as vantagens desse tipo de sistema que auxilia principalmente agricultores familiares? No estúdio, especialistas orientam sobre quais estruturas podem trazer o melhor custo-benefício na hora de produzir. E ainda hoje, o sorteio das cuias do Agrofag. É já, já. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário Fag. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais em experiências transformadoras. Fag.edu.br barra posse. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro Fag. Global Connection. Realize. Vestibular Agendado Centro Fag. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação. Vestibular Agendado. Prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+, exclusivo Fag. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. Fag.edu.br barra agendado. Centro Universitário Fag. Aqui você realiza. Estamos de volta. Em Corbelia, uma agricultora encontrou no cultivo protegido de hortaliças uma forma de fortalecer a renda da família. A nossa equipe esteve lá para mostrar como a dona Salete organizou a produção para obter melhores resultados. Olha só. Nesta propriedade rural de 104 hectares, em Corbelia, região oeste do Paraná, a dona Salete investiu em sete estufas, sendo duas dedicadas para o cultivo de hortaliças, uma para o tomate e cereja e quatro para os morangos. Bom, primeiro, gente, de como a senhora começou, já era em sistema de estufa ou como que era o plantinho na época? Não, não. Era a campo. Tudo aberto. Faz o quê? Uns cinco, seis anos só que eu comecei com estufa. Primeiro era tudo aberto. Tudo no chão, tudo canteiro. Sofrido. Para a produtora, o sistema de estufas facilitou os manejos do dia a dia. A estrutura tem 70 metros de comprimento por 16 de largura. Uma diversidade de produtos em um mesmo espaço. Tu vai produzir bem mais, numa área menor do que lá no campo. Aqui, vamos dizer, uma bancada, você vai produzir que nem fosse dois, três canteiros lá no chão. E aqui, vamos dizer, é mais bonita, planta, né? E a questão dos cuidados também, aqui fica mais fácil para trabalhar? Mais prático, isso aí totalmente, bem mais prático. Uma das técnicas utilizadas aqui pela dona Salete é a substituição do substrato por uma espuma fenólica. Dona Salete, quais são os principais benefícios desse sistema? Eu gosto porque é mais prático para pôr a semente e a aparência, ele tem a limpeza, né? da coisa, a raizinha, tudo bem limpinho, né? Boa na embalagem, desde ela fica a aparência bonita. E até para a gente utilizar, fazer a salada, é mais limpinho, mais higiênico, né? Essa é a minha parte que eu penso, né? E a questão da produtividade, mostra um pouquinho para a gente aqui. É, olha aqui. Das raízes, né? Das raízes, ó, tudo limpinho. Você só passa na água, vamos tirar umas aqui, ó. Ó. A qualidade, né? Fica... As sementes são todas plantadas nas bandejas e só depois de 30 dias é que são transplantadas para o sistema de hidroponia. Aqui, inclusive, até tem uma sementinha, ó, que não germinou, né? Aí, ó, já está germinado aqui, ó. A gente vai lá, tira e coloca no cano. Tem a raizinha já. E uma por uma. Não vai indo lá. Coloca aí. Só que a gente espera ficar um pouquinho maior, porque essa está um pouquinho pequena ainda. Para evitar doenças e pragas, foram instaladas armadilhas. São litros de plásticos improvisados pela agricultora para economizar. Os insetos são atraídos pelas cores e capturados para não continuar se multiplicando. Eu uso bastante as iscas, que é a cola com inseticida. Que é a cola, ó, no lugar de usar os inseticida, eu uso bastante a cola, que é essa azul, a vermelha e a amarela. Para conseguir atender a demanda, dona Salete diversificou a produção. Assim, ela atinge todos os gostos e o máximo de clientes. A colheita é de aproximadamente 200 pés por semana. O que eu tenho aqui é alface, chicória, rúcula, agrião, almeirão, às vezes também. Um pouquinho de cada. Como a gente é pequeno produtor, né, procura fornecer um pouquinho de cada. Porque hoje a gente só não come só o alface, né. A gente quer, às vezes, uma outra hortaliça. Daí eu tenho um pouquinho de cada. Nesta outra estufa, a agricultora cultiva tomate cereja, com uma produção de 30 quilos por semana. O espaçamento, ela fez de 70 centímetros. Aqui são 200 pés. O tomatinho, né, é feito, vamos dizer, é feita a estrutura, tudo, né, os palanques, arame liso. Aqui no meio é tudo bambu, quer dizer, cada 5 metros tem um palanque também. Pode ser reforçado, porque isso aqui vai dar um peso a hora que está fechado. E daí vai a maranda, vai, né. Maranda não, tem o alciador, né, que vai aí prendendo, né. Você vai prendendo a maranda, porque daí não vai tombar. E vai subindo, e vai seguindo. Para a boa produção do tomate, é feita a irrigação. E para o controle de pragas e doenças, a agricultora tenta evitar os produtos químicos. A irrigação é o gotejamento, que tem a caixa d'água-bomba, que vai o adubo, porque ele é preso de pedro. E aqui, às vezes, o uso mais, assim, com produto seria natural para poder. Mas se não, você pode ver que aqui tem um pouco de doença, que a gente não trabalha com furgicida aqui dentro. Procura evitar, né. O ciclo do tomate e cereja pode variar, principalmente pelas condições climáticas, fertilidade do solo, irrigação e ataques de pragas e doenças. Eu calculo, depende a época, verão e inverno. No inverno, ele demora um pouquinho mais, vai até uns 100 dias para começar a colheita. Os meus dias não é muito. Agora, eu ia em dias nublados, né. Agora, os dias que tem sol, que tem claridade, aquilo madurece rápido daí. Os dias mais longos no verão, né. Só para a gente entender, assim que produziu esses pés aqui, no caso, ele tem que ser retirado para plantar outro, para produzir, ou ele continua reproduzindo? Não, eu tenho a média de colheita, dá colheita uns dois meses. Se você cuidar, você vai colher uns dois meses. Só que daí, que nem eu tenho já outras linhas ali, né, com esse aqui, essa semana já vai ter muda no chão, porque a hora que esse aqui parando e produzir, já tem o outro produzindo. Para a gente sempre ter produção, né, pouco mais tem. Nessas outras quatro estufas, a produção é de morangos. Aqui tem cerca de 20 mil pés. A colheita é de 150 quilos por semana. A produção é vendida para uma cooperativa em Cafelândia, depois distribuída para a merenda escolar do município. Aqui nas estufas, a dedicação e os cuidados são por conta da dona Salete. Mas quando a demanda é grande, ela conta com a ajudinha da família. Eu tenho, quer dizer, na hora que me ajuda, né, que mora aqui também, é um filho que se eu tiver apurado e estiver doente, todos eles vêm dar essa mãozinha, na hora. Sempre tem alguém que me ajuda, tem alguém que vem me salvar. E qual que é a perspectiva da senhora? É sempre aumentar mais? Fala um pouco para a gente como que é o sonho a partir de agora. Não, o sonho era aumentar, né, mas a gente não tem gente para trabalhar diarista hoje. É muito difícil. Então eu vou ter que continuar nessa, nesse pouco. Se tiver algum neto daqui um pouco que vai trabalhar com isso, aí a gente aumenta. Que belo exemplo esse da dona Salete, que a gente conheceu aí na reportagem, né? E aqui no estúdio a gente continua falando sobre cultivo protegido. E para isso recebemos dois profissionais que lidam muito com essa área. Quem está com a gente aqui mais uma vez, Erivan Marreiros, extensionista do IDR Paraná. Seja bem-vindo, Erivan. Muito obrigado. A satisfação está aqui no programa Agrofag. Que bom. Quem também está com a gente é a nossa Isa, Isabela Zayna, engenheira agrônoma, que também faz o quadro Isa na Fazenda Escola. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui no estúdio com vocês hoje. Que bom. E agora a gente pode então falar alguns pontos aí da produção da dona Salete, que eu acho que o principal ponto, como ela mesma coloca então, né, pode explorar um pouco de tudo. É isso que a gente vê dentro do sistema de cultivo protegido, né, Marreiros? Isso. É muito salutar a gente enfatizar a diferença, o salto de qualidade, de produtividade e, consequentemente, de rentabilidade que os produtores têm quando eles tomam a decisão de trocar, substituir o cultivo a céu aberto, que sofre bastante com intempéries, com pragas, doenças, para o cultivo protegido. Que, em um primeiro momento, pode parecer que é um custo, mas, na verdade, é um investimento perfeitamente rentável que se paga porque as produtividades vão triplicar, quadruplicar dentro desse sistema. Além disso, o controle padronizado, então, dessa produção é o que a gente também tem aqui na Fazenda Escola, como exemplo, né, Isa? Isso. Quando a gente tem o cultivo protegido, a gente consegue ter todo o padrão, né, principalmente a questão ali da luminosidade. Hoje, quando a gente fala em tomate, que é uma das principais culturas que a gente vê, né, o pessoal fazendo aquisição mesmo de estufas, do cultivo protegido, a gente tem ali a luminosidade total, né, em todas as plantas, sem o sombreamento, a gente também tem a questão do microclima dentro da estufa, você consegue ter menor incidência de doenças, de patógenos, então, a estufa, o cultivo protegido, ele só vem para auxiliar e para melhorar para o produtor. Elivan, quando a gente pensa em estufa, a gente pensa num momento que é esse que está dando geada, né, mas a estufa não é só para geada, né? Você tem algumas espécies e você tem que manter o microclima ali. Exatamente. As intempéries vão desde a geada, mas também o excesso de chuva, o excesso de insolação, principalmente no verão, que é mais quente, o excesso de ventos, que desidrata as plantas, assim como também a própria evaporação da água do solo, que é fundamental, principalmente na fase inicial das hortaliças. às vezes a gente se depara, é muito comum no cultivo de céu aberto, um canteiro recém-transplantado, a gente vê falhas, né? Aquilo ali ocorre principalmente pela alternância de o solo totalmente seco, depois totalmente úmido. como ela é muito sensível quando novinha, acabam acontecendo essas falhas, o que a gente já não vê com tanta frequência dentro da estufa. Então, são todos esses, essas intempéries que são amenizadas e, de certa forma, podemos dizer até controladas, porque o produtor consegue manejar muito melhor as condições ideais para a cultura dentro do cultivo protegido. É que dá a impressão, né? Porque na época da geada, todo mundo vai para a estufa, né? Mas não é só para a geada, né? Outros intempéries, como você falou, é importante, né? Exato. O maior malefício da geada, às vezes a gente se preocupa muito com a folha congelada, mas o maior malefício para as hortaliças é o congelamento da água do solo, que acaba queimando as raízes e boa parte das hortaliças acaba não tolerando. Com a proteção física que a estufa pode ajudar nesse microclima do cultivo, de repente pode ser o suficiente para evitar esse congelamento. Então, a chance de sobrevivência, de resistência da hortaliça dentro do cultivo protegido, sem dúvida, é muito maior. E o cultivo protegido também, ele reduz muito o estresse da planta, né? Quando a gente tem diferença climática, não é só as estações. Porque tem dia que a gente amanhece, está mais frio, e aí no meio do dia ele está a 30 graus. Então, a gente consegue fazer esse controle. Se está mais frio, a gente deixa a estufa ali fechada. Conforme vai ficando calor, a gente vai abrindo aos poucos para que a planta também, ela trabalhe conforme o ambiente. E aí a gente também consegue reduzir o estresse e isso só soma na produtividade. Luísa, a gente vê, foi falado no retiro o seguinte, de acordo com a espécie, você vai ter um controle dentro da estufa, certo? Mas foi muito, foi citado ali, conhecer a espécie que você está trabalhando e a mão de obra especializada. O que você, você que trabalha com as estufas aqui na FAG, o que você está sentindo, por exemplo? A mão de obra hoje, a gente precisa, tem apoio, técnico o tempo todo, né? Quando você faz aquisição de qualquer insumo, você consegue ter o apoio e aí o produtor, ele vai se especializando. Então, ele consegue conduzir de acordo com a espécie que ele está trabalhando, a variedade, ele consegue entender o que ele precisa fazer e ele consegue trabalhar da forma mais adequada possível. É interessante também essa abordagem, porque quando o produtor migra do sistema de céu aberto para o sistema de cultivo protegido, ele precisa ter uma pequena adaptação, porque vai haver uma sutil diferença do ciclo, da cultura, o tamanho da produção, do fruto, a produtividade vai aumentar consideravelmente e, inclusive, o manejo, a mão de obra também vai demandar um pouquinho mais de dedicação. Afinal de contas, todo mundo quer plantas mais produtivas, então, para isso, precisa dos tratos culturais suficientes para essa produção. Vou aproveitar, já que você entrou no assunto dos tratos culturais, é para falar de investimento para fazer esse sistema dar certo. Então, o produtor que está nos assistindo agora e quer saber em relação ao investimento, fazer um projeto hoje bem planejado, para que você possa otimizar o tamanho da sua área, principalmente para agricultores familiares, é muito necessário, né, Marreiros? E, nesse sentido, ele vai ter esse suporte para fazer o manejo necessário com o espaço bem planejado. É mais ou menos por aí. Exatamente. Um dos benefícios do cultivo protegido é trabalhar exatamente com espécies que têm bastante valor agregado. Então, isso possibilita o uso de pequenas áreas da propriedade, que para outras culturas que demandam grandes espaços, pode ser instalado e ter renda suficiente para o pai, para os filhos, isso garante a sucessão familiar. A agricultura familiar. Exatamente. E, com a questão do investimento, né, sobre isso, isso é bastante variável, de acordo com a tecnologia da estufa. Mas é fundamental que haja um planejamento com um técnico sobre, primeiro de tudo, qual a área mínima para começar. Que área eu preciso para ter uma constância de produtividade, né? A gente viu no vídeo agora há pouco que a produtora escalona a produção dentro da estufa. Então, esse planejamento é fundamental para que a produção consiga ser escoada de uma maneira orgânica, de uma maneira constante, para que não haja sazonalidades nessa produção. Inclusive, é importante salientar que muitas espécies podem ser cultivadas o ano inteiro dentro da estufa. Fato esse que muitas vezes pode não ser possível a céu aberto. A gente tem um exemplo também que veio lá de Entre Rios, que é aqui no sudoeste do Paraná, da Josélia. Ela também tem sistema de cultivo protegido com foco nas hortaliças. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, então. Aqui é pequeno. A gente tem no lote, no terreno, na frente de casa. Ela é 10 por 33, essa horta. Daí aqui, aqui é alface, aqui é o agrião. Olha, o agrião tem de vários tamanhos. Tem bebê, tem uns canos que já foram colhidos hoje. Aí aqui é a rúcula. aqui tem rúcula, ali tem rúcula bebezinha, que a gente fez a plantação hoje. Aqui tem mais um pouco de rúcula, ali mais alface, aqui o nosso berçário. A gente mesmo que produz as sementes aqui. E ali, mais ali, eu tenho os temperos mais para lá. ou seja, a hidroponia é um dos tipos de produção que a gente pode ter dentro desse sistema, né, Isa? Isso. A hidroponia, ela ganhou muita força, né, recentemente. E a hidroponia, ela tem aquela vantagem da economia de água, a vantagem também de menor pragas, doenças, principalmente, porque não está em contato com o solo. A produtividade também, a gente consegue uma maior produtividade porque vai estar em área reduzida, então a gente consegue mais números de pés em uma área menor. Então a hidroponia, ela veio pra facilitar. Uma das principais coisas pra quem trabalha com isso é que ele fica alto, então a ergonomia pra quem trabalha ali na hidroponia, né, você fica em pé, então você consegue ter um manejo mais satisfatório, né, você não fica abaixado. Então a hidroponia, ela só veio pra somar. Trazer benefícios aí. É o exemplo que a gente vê. O senhor falou da mão de obra, né, a dona Salete, ela trabalha nesse momento com a ajuda da família, como a gente viu, mas ela também faz muito desse trabalho sozinha. E isso otimiza, então, né, como a Isa falou daí. É como o Marreiro falou, né, você tem uma área que não é muito grande, então você consegue otimizar dentro da propriedade mais uma atividade pra agregar esses familiares, certo, que desde que tenha condições de trabalho, assim, então utilizando isso aí. Mas eu queria perguntar um negócio pra você, irmã, seguinte, isso, hoje, duas perguntas, né, hoje, o pessoal da horticultura está migrando para as estufas? E segundo, hoje, esse pessoal que está em estufa está pensando em fazer produção orgânica? Excelente pergunta. A gente tem, sim, uma tendência de uma migração para o sistema de cultivo protegido, embora a gente também tenha excelentes oportunidades a campo aberto, principalmente pra folhosas, para as brássicas, que é o repolho, couve-flor, brócolis, com o sistema de plantio direto de hortaliças. Mas para aquele que opta ir para o cultivo protegido, a gente costuma dizer assim, opte por espécies, por culturas que o ideal é serem produzidas dentro da estufa. Correto. E aí você até mesmo otimiza mais, agrega valor à produção e faz com que o investimento seja pago mais rapidamente. É fundamental que também tenha um mínimo de planejamento, a altura da estufa está de acordo, no verão não pode esquentar demais. Então, alguns pequenos detalhes técnicos têm que ser observados, mas de um modo geral, é um cultivo que é de fácil manejo, a proteção só beneficia, temos muitos exemplos de produtores que eles próprios construíram a sua estufa, claro, com orientações técnicas, então não precisa ser aquele investimento logo de cara muito alto, mas que vai gerar um impacto na produtividade e na rentabilidade da família. O sistema orgânico casa perfeitamente dentro da estufa. Já vai haver uma natural redução da incidência de pragas e doenças, redução da incidência de plantas espontâneas, então a necessidade de uso de qualquer produto para controle também é reduzida. Isso facilita e é a oportunidade para iniciar o manejo com produtos orgânicos, biológicos, alternativos, para deixar o alimento completamente isento de qualquer resíduo que faça mal à saúde. Essa está sendo uma tendência na agricultura, você ter produtos assim, isso você falou bem claro, algumas espécies são mais adaptadas para fora da estufa e para dentro da estufa outras espécies, então planejamento, escalonamento e a venda também é importantíssimo, onde entregar depois, Exatamente, temos espécies que dentro ou fora não vai mudar muito a produtividade, embora mude a qualidade, mas por exemplo, hortaliças de frutos como tomate, pepino, morango, é fundamental o cultivo protegido, porque são espécies que a produtividade triplica, quadriplica, então isso agrega valor ao agronegócio da família. Quer dizer, um bom suporte técnico, um bom conhecimento da cultura da espécie é essencial. Exatamente, o produtor ele vai aprender a manejar dentro da estufa, mas em uma primeira safra, digamos assim, tudo é novo, mudou um pouco o ciclo, mudou a produtividade, mudou o comportamento da planta, isso é natural que se sinta, mas as facilidades que o sistema proporciona, elas fazem com que o produtor rapidamente já perceba que é vantajoso migrar para esse sistema. Para quem migra não é difícil de se adaptar, porque trabalhar com o cultivo protegido é bem mais fácil, bem mais simples. Acho que uma das principais vantagens que tem também é você conseguir ter o melhor controle de pragas e doenças, porque ali a gente viu que ela utiliza as colas coloridas ali, amarela, vermelha, então você consegue controlar. Hoje a gente sabe que o tomate a gente tem o problema com a traça, então uma opção, você não precisa estar sempre fazendo aplicação, nada calendarizado, antecipado, você controla. Então você pode ter ali a fita com feromônio, vai captar a tuta absoluta, que é a borboleta, e você vê, a partir do momento que captou, você se programa para fazer o controle. Então isso também é uma qualidade que o cultivo protegido traz, que no campo a gente tem que ficar no controle mais, olhando ali o tempo todo, porque não tem como, né, ficar com as fitas. Então a estufa, ela facilita nisso. Com certeza os benefícios são grandes. E o próprio IDR Paraná tem nos seus grupos de produtores assistidos muitos exemplos aqui na nossa região oeste de produtores que em cultivo protegido de hortaliças, de frutos, por exemplo, tomate, conseguiram migrar para o sistema que a gente chama do protocolo de produção orgânica. Então, com resultados excelentes, produtividades maiores do que quando tinha o sistema convencional e produzindo com zero defensivo químico. então isso é assim uma vitória para o segmento porque comprova que é possível produzir com alta qualidade e isento de qualquer produto tóxico. É só ter um cuidado com o manejo para que isso seja possível. E justamente por conta da demanda de mercado, inclusive, né, é isso que a gente tem visto por aí. Isa, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no estúdio dessa vez, né, volte sempre. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui e teremos outras vezes. Com certeza. Marreiros, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. A gente vai seguir acompanhando o trabalho do IDR que faz aí, né, cultivo protegido na nossa região avançar muito mais. Eu que agradeço a oportunidade, também deixo o recado para os produtores que tiverem qualquer dúvida, só procurar o escritório do IDR do seu município. Até a próxima. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. As temperaturas voltam a ficar amenas no Paraná depois do frio intenso dos últimos dias, ocasionado por uma massa de ar polar. Agora são esperados dias de sol e tempo quente, principalmente à tarde. Em Cascavel, hoje os termômetros variam dos 20 aos 30 graus. No restante da semana, as máximas são de 31, o calor está de volta. E as mínimas ficam na casa dos 20 graus. Vamos ver agora o tempo em Guaira, que segue firme durante os próximos dias por lá e o calor voltou forte também. Hoje a máxima pode chegar aos 33 graus. A mínima é de 18. Amanhã a máxima também é de 33 e a mínima é de 19 graus. Terça e quarta, os termômetros podem chegar aos 34 graus. E em Foz do Iguaçu são as mesmas condições. Tempo estável, céu bem claro. Hoje, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Amanhã, terça e quarta-feira, as temperaturas podem oscilar dos 20 aos 31 graus e o calor será mais expressivo à tarde na cidade. Depois do intervalo, vamos descobrir quem vai levar as cuias do Agrofag para casa. É daqui a pouco. Vestibular Agendado Centro Fag. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação. Vestibular Agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+, exclusivo Fag. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade e o passaporte é válido até o final do curso. Fag.edu.br barra agendado. Centro Universitário Fag. Aqui você realiza. O assunto agora é fruticultura. A gente vai acompanhar na tela as imagens feitas no Dia de Campo sobre fruticultura lá no Polo do IDR Paraná em Santa Helena. Na última terça-feira, pesquisadores e extensionistas do Instituto mostraram uma série de práticas que podem trazer melhorias para a produtividade de algumas frutas. Entre os assuntos abordados estava o controle e a prevenção da deriva de agroquímicos, poda e cuidados fitossanitários de videiras, produção de mudas de goiaba, preparo e plantio de mudas de maracujá, além da seleção do tratamento e do plantio de mudas de abacaxi. A gente segue acompanhando as imagens, então, aí do público que foi até, então, o Polo lá do IDR para saber mais sobre essas técnicas. Público interessado em aprender e trazer a produção de frutas de qualidade. Muito legal! Vamos dar uma olhada agora no preço das carnes no agromercado. E chegou o momento da gente descobrir quem é o ganhador dessas duas cuias. Na semana passada nós anunciamos o sorteio, foram muitas participações lá da nossa publicação no Instagram, e agora a gente vai descobrir quem vai ganhar esse presente que a gente vai entregar na sua casa, então, na casa desse ganhador ou ganhadora. Vamos, então, para o sorteio? A nossa equipe já está lá, disponível para fazer esse sorteio para vocês e a gente vai descobrir a partir de agora. Vamos ver, professor? Vamos lá! 3, 2, 1... Valendo, então! Muito bem! Karina Mara! Olha só! Arroba Karina Mara, que marcou, então, os amigos. Ali embaixo, olha só, a Simone e a Leide, as amigas, né? Muito bem, Karine! Parabéns você! Então, vai receber essas duas cuias, a nossa equipe vai entrar em contato contigo para pegar seu endereço e você vai receber na sua casa. Obrigada a todos que participaram e mais uma vez, Karine, que bom a sortuda aí da nossa... Opa! O nosso sorteio de cuias, né, professor? Muito legal! A gente continuou falando de redes sociais depois do nosso sorteio para mostrar as fotos que vocês enviaram no nosso WhatsApp e no Instagram também. Vamos mostrar a foto aqui primeiro da Maria Miller aqui de Cascavel. Olha só esse trigo congelado! A foto é incrível, né? Agora, para a agricultura, não é nada bom, né? É difícil, né? Então, foi aí as baixas temperaturas que a gente teve nessa semana, né, professor? Teve geada aqui em Cascavel, teve aqui nas cidades da região também, Boa Vista da Aparecida, três barras, a gente ficou sabendo, né, de indícios de geada e todo o sul do Brasil foi acometido. É, foi uma semana muito fria, muito... agricultor muito preocupado, né? É isso. Maria Miller, então, aqui de Cascavel enviou para a gente essa foto no trigo. Aparentemente, segundo ela, foram algumas áreas, ela ainda não sabe quais são, né, esses prejuízos, mas enviou essas fotos para a gente. Vamos acompanhar agora, então, os cursos e especializações que a gente separou aqui para vocês. Apicultura, abelhas indígenas sem ferrão, nos dias 27, 28 e 29 desse mês, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. O contato, para você que quer saber mais informações, então, é com a equipe do Sindicato Rural de Cascavel. O telefone é 459-9942-0063. Nós temos também a indicação aí do curso de produção artesanal de alimentos derivados do mel, lá no Sindicato Rural, também, dia 30 e dia 31 desse mês. Das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, também o telefone para contato é o mesmo e está na tela. Temos também a indicação aqui do curso da Embrapa, recuperação de pastagens degradadas, com foco em produtores rurais, técnicos, estudantes e demais profissionais atuantes do setor agropecuário. O curso vai ser realizado no dia 29 de agosto, a partir das 8 horas da manhã. Para você fazer a sua inscrição, basta entrar, então, nesse site e tudo online, você pode fazer gratuitamente. Temos também, curso da Embrapa, ainda fundamentos e práticas de conservação do solo e água. Dia 30 de agosto, a partir das 8 da manhã, tem QR Code na tela para você ir direto para a página. Segundo o Congresso Paranaense de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, as inscrições podem ser feitas no site agroinformativo.com, dia 27 até o dia 29 desse mês, lá no Show Rural Digital. Esse é um evento que vai acontecer durante o Show Rural de Inverno, que é a nossa próxima indicação aqui na tela. Olha só, edição especial. Na próxima semana, a gente vai acompanhar, então, como será a montagem desse evento, que marca as culturas de inverno, principalmente com trigo, com aveia, cobertura, lá no Show Rural Copavel. Temos também a 24ª Festa das Orquídeas e do Peixe lá em Maripá, uma festa tradicional também, né? E reúne diversas famílias aí da região para acompanhar esse evento. Então, fica o convite aqui lá em Maripá. Temos também aula magna amanhã, às 7 horas da noite, aqui no Amfiteatro da Fag, sobre tecnologias para a área da irrigação com o professor Dr. Ivo Zution Gonçalves, Agricultura Irrigada e Gestão dos Recursos Hídricos. Ele que tem experiência lá na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, vai estar aqui. Essa é uma aula magna aqui, podem participar. Quem tiver interessado, é só entrar em contato com a coordenação de agronomia do Centro Fag. Muito bem, é com esse recado que a gente encerra as nossas redes sociais. Professor Celso, ótima semana para o senhor, até domingo que vem. Uma boa semana para você também, Antônio Eira, boa semana a todos. Tchau, tchau, pessoal. A gente encerra o Agrofag de hoje e relembramos também nossa solidariedade a todas as famílias, amigos e a toda a região aqui que segue em luto pelas vítimas do voo 2283. A gente encerra o Brasil e vai estar com pet do mundo que tem coisas que tem a gente e vai ficar com pet do mundo não vai estar com pet de beijo e vai ficar com pet do mundo aqui que temifica